O movimento Prologística, com essa visão multissetorial, você está tratando de um assunto onde existem esferas governamentais diferentes agindo, existem setores econômicos também distintos, mas que dependem um do outro para que as coisas possam acontecer. Eu acho muito saudável que o setor tenha conseguido encontrar essa fórmula de união para que a gente possa ter uma discussão muito mais precisa, muito mais acertada em relação ao que vai se planejar, ao que vai se procurar alcançar como objetivo em matéria de infraestrutura, de logística e toda essa questão que está em torno da cadeia logística que é fundamental não só para o Estado do Pará, mas para o país. Eu creio que o movimento Prologística, sobretudo, ele será um instrumento não somente para o Pará, mas ele será um forte instrumento para o país. Muito em função do foco que o país tem buscado nessa direção do eixo norte, do arco norte, de buscar explorar esses corredores rodoviários e hidroviários como potentes corredores que possam promover mais ainda, digamos assim, alavancar mais ainda o nível de exportação com uma condição de custo menor do setor produtivo nacional e do Estado do Pará. Eu acho que o movimento Prologística é uma grande sacada, eu acho que o movimento Prologística é uma das melhores coisas para o setor nessa atualidade. Eu desejo muito sucesso ao movimento e certamente o movimento será muito útil ao Estado do Pará, ao país e à economia do Estado e do Brasil, com certeza.